Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chaves e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e principalmente pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chaves, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro presidente é a Venezuela que Chaves sonhou.